Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? Bem vindas a mais um vídeo no canal E o vídeo de hoje gente é de comprinhas para o ar Eu fiz algumas comprinhas E tem muitos aqui no vídeo da mamãe Vem cá E aí gente eu fiz algumas comprinhas para o ar Que que foi isso? Eu vou mostrar tudo para vocês com os valores, tá bom? Então bora Então gente, antes de mais nada não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal se ainda não for inscrito E bora conferir o que eu comprei para a nossa casinha Bom, hoje eu estava à procura de coisas para Natal Algumas coisas que me pôr na porta Mas eu não achei ainda Então o pessoal que eu fui lá em um bairro aqui próximo da minha casa Tem bastante coisa E aí não tinha ainda de Natal, tá? Mas aí eu também procurava quadros Também não achei nenhum que me agradasse Achei um só, mas ainda assim Eu não vou aceitando Vou ver pela internet, tá? E aí eu comprei outras coisas que eu estava precisando Também e outras fotos Então vamos lá Eu comprei gente Olha que lindo Ai que lindo Tchau Gente, olha que coisa mais linda Olha esse cachado Olha esse cachado, gente Eu achei dois Ó, este E este E são de plástico, gente E rosa e gold Ai que lindo, gente E cada um custou 12,50 Então, 12,50 Aí eu vou colocar Uma eu vou colocar feijão E outra eu vou pôr arroz Vai ficar bem bonitinho, não é, gente? Ai que lindo, meu amigo Não tinha mais, gente Rosé Gold Só tinha dourado Eu ia comprar mais Para poder colocar ali Açúcar e feijão Mas não tinha Talvez eu devo colocar esse aqui de açúcar Vamos ver Vocês vão acompanhar, gente Uma outra coisa que eu estava desejando Há muito, 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 muito tempo, gente É esse mini processador Olha que lindo esse Esse aqui é na cor vermelha Eu amo coisas vermelhas Eu estava a louca Querendo um negocinho desse aqui, gente Ó E esse aqui é um dos mais bonitos Que eu já vi, tá? É da Ecolume Ecolume Olha aqui Aí, para quem não sabe Você coloca aqui cebola Cebolinha E alho E aí você vai fazer isso aqui Ó Pegida, tá, gente? E aí ele deixa tudo bonitinho Aqui, ó Ele é Cinquinha São cinco lâminas Aqui, ó Coloca essas grises sobre isso Puxa o cá para girar as lâminas E as fitas E as espicadas em negocos Perfeitos para salsas Legumas E preparados para muro Olha aqui E ele custou Quarenta e nove E setenta e cinco, ó Eu já li mais barato Mas eu achei esse aqui Muito mais resistente E bonito Do que os que eu já li Então eu gostei bastante Também falei que eu estava precisando É... Um negocinho desse aqui, ó Uma tomada Tomada não, né? Desse negocinho aqui Tá precisando De cinco reais Um treino também Que eu fui com a intenção Eu vou descansar Foi esse porta-sabonete Olha que bonito, gente Esse azuzinho Eu vou compor Meu banheiro de azuzinho, tá? Aí eu comprei ele E achei ele super barato R$14,75, ó Aí você coloca o sabonete Límpido aqui Deixa que o meu está muito feio Não é de plástico Está muito, muito feio Estava necessitada De comprar um negocinho Sobre para mim E também comprei Um amassador de batata, gente Que eu estou fazendo por ele Porque eu não tinha Estava necessitando também E esse aqui foi R$8,50 Então, nessa hora foi isso Agora a gente vai ver Partir para o canto do céu É... Eu comprei Esse... Porta... Rolo de papel Olha que bonitinho Eu estava procurando Por Rose Good Mas não tinha Aí eu peguei esse aqui mesmo Que eu estou precisando Ele tem esse garfinho aqui Tinha outro com coração Mas eu achei esse mais bonito Para a cozinha Né? Então, ainda mais E olha que gracinha Que ele fica Gostei E ele foi R$16,90 Ó O banheiro também, gente Eu comprei esse negócio Que ficou no sanitário A banheirinha também Porque o meu era de inox E ele quebrou Eu consegui quebrar Vocês não acreditar nisso? Aí eu comprei esse aqui E ele foi R$4,80 Comprei azulzinho mesmo Para até combinar aqui Com o porta coisa Lá também Nessa outra loja Eu comprei esse toalho de geladeira Eu amo colocar esse toalho Na geladeira, sabe? Para poder Não... Não tornar muito tanto Para se cair alguma coisa E eu comprei ele na cor branquinha Ó E ele foi... Tem três peças E ele foi R$4,50 Por último Mais ou menos importante Eu comprei dois Jogos americanos Desse aqui Olha que bonito, gente Nesse tom arrozinho aqui Meio cinza, né? Suzentado E cada um Foi R$4,99 Tá vendo? Meio dois E gente Essas foram as minhas comprinhas Para casa Eu estava muito procurando Coisas de Natal E quadros também Mas não achei Mas é isso Espero que vocês tenham gostado O meu achado Foi isso daqui Que eu estava louca Para comprar Mas... É isso, gente Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Não esquece de deixar o like Se cuidar do canal Até o próximo vídeo Fica com Deus Um beijão Tchau, tchau Tchau